E ontem a noite foi de despedida no Beira-Rio. O Fabiano, ó, deu tchau-tchau aos gramados. É, foi uma noite de festa, mas também de muito choro. Fabiano, chorão. Na hora eu falo de choro, cara. De novo, quando eu chorar, eu não penso mais. Há lágrimas. A vida é assim, cara. Eu vou chorar a noite inteira, amanhã. Eu achava que ia ser legal um dia de despedida, mas ia dói demais. Fabiano, brincalhão. Fabiano, atacante. Ou ex-atacante. Fechou-se a cortina do espetáculo. É engraçado, eu tô tentando fazer pelo menos um gol, cara, mas dói, dói tudo. Fabiano é daquele ídolo que vai se perpetuar na história do clube. Hoje, ele já divide espaço com os destaques do atual time. E até mesmo quem nunca viu o ex-camisa 7 colorado jogar, passou a admirá-lo. Vai lá, ele disse pra mim, contou a história do Fabiano. Daí eu fiquei meio assente, impressionada, assim. Através do meu pai, ele me dizia, o meu avô também. Falou que ele jogou no Inter, eu também vi no YouTube os vídeos dele. Quem viu e vibrou com ele, foi a despedida vestindo aquela camiseta do ano de 97. Muita saudade de um futebol que ainda era irreverente, o futebol força do antigo ponteiro direito, que hoje em dia faz muita falta. Na despedida, Fabiano foi mais que um guerreiro. Olha que ele tentou. Lutou. Fez gol e foi anulado. Se esforçou pra marcar de novo. Sofreu pênalti. E na hora da cobrança, decepção. Moçal, tá acabando. Mas acabou da melhor maneira. Ao lado de grandes amigos, Fernando, Enciso. Ah, o Enciso, autor daquele lançamento para o gol do título gaúcho de 97, lembra? Jogada pra Fabiano em velocidade, pode ser agora Fabiano, bateu. Teve ainda, Arius, Christian. Aliás, Christian tem que agradecer pelos gols que fez naquele ano, graças aos cruzamentos do Fabiano. Foram mais de 20. Certo, tenho certeza, cara. Ele, Sandoval e o Arius foram as minhas grandes bengalas naquele ano importante. A festa era pra Fabiano. E o ídolo do momento, Leandro Damião, quase passou despercebido não fosse um detalhe. A família dele. O irmão Edmar mostrou que também tem bola no pé. E até o pai, o seu Natalino, o famoso bigode, mostrou intimidade com a bola. É legal, cara, é um distrair, né, as férias, acho que tem que aproveitar. Acho que parabéns a todos por esse espetáculo que teve aí, a torcedora também por estar aí presente. O time do Leandro Damião acabou perdendo, 8 a 6. Ele fez um golaço. E o Fabiano? Ah, dizem que a vida sempre reserva uma segunda chance, pois o atacante teve a dele e não desperdiçou. A volta olímpica da despedida foi um carrinho má. As pernas já não aguentavam mais. O coração também não. O futebol me deu tudo. Me deu amigos, me deu uma família, me deu uma filha. Pode chorar, Fabiano. Você já fez muita gente chorar de alegria e tristeza nesse estado. Agora, chegou a sua vez. Grande Fabiano, hein? Foi um jogador importante na história do Internacional. E na saída...